Boa tarde a todas e a todos, o nosso programa de hoje tem como tema o Anos Terribilis do Salazarismo de 1961. É uma data que agora de alguma forma se assinala. O Anos Terribilis do Salazarismo, marcado logo em janeiro desse ano pelo assalto ao paquete de Santa Maria e que de alguma maneira fecha em novembro com a célebre operação Vagô em que um comando desfiado por Henrique Alvão assalta, toma conta de um avião que distribui propaganda contra o salazarismo durante as eleições do inverno desse ano para a Assembleia Nacional. O nosso convidado é um dos participantes ainda vivos e bem vivos desses acontecimentos, Camilo Tavares Mortágua, Camilo Mortágua, que migrou ainda jovem para a Venezuela, aí manteve relações com a oposição exilada. Conheceu e privou com o capitão Henrique Alvão, dissidente do regime, e inscreveu-se nas lutas desencadeadas a partir da América do Sul contra a ditadura salazarista e também contra a ditadura franquista em Espanha. Participou, sim, na operação de assalto ao paquete de Santa Maria, de janeiro de 1961, e na operação de desvio do avião da TAP da carreira Casablanca-Lisboa, em novembro também do mesmo ano, em 1967, com Palma e Inácio e outros, participou naquilo a que a própria Luar chamou a ação de recuperação de fundos do Banco de Portugal na Figueira da Foz. Apesar destas ações revolucionárias de grande impacto político, Camilo Mortágua nunca foi preso pelas polícias do regime. Com a Revolução de Abril, tornou-se um dos dirigentes da ocupação da Heredade da Torre Bela no Ribatejo e foi, a partir de 1974, um ativo participante num movimento associativo popular de cariz social. Obrigado, Camilo, por estares aqui hoje connosco, nesta conversa. Pela redação do podcast está também presente o Luís Farinha, investigador do Instituto de História Contemporânea, membro da redação do podcast, ex-diretor do Museu Dual Jogo, Resistência e Liberdade. Vou abrir esta nossa evocação dos acontecimentos do ano de 1961 com uma pergunta para o Camilo. Da seguinte forma, para o nosso público mais jovem ou menos conhecedor da história da oposição ao regime fascista, podes contar-nos o que foi, como surgiu e o que resultou desta célebre operação de assalto ao paquete de Santa Maria durante vários dias transformado em Santa Liberdade? Como é que surgiu essa ideia? O que é que foi? Quer dizer, como acabou? Há muita gente, há muitos jovens que nos estão a ouvir que não sabem o que é que isso foi, que têm uma ideia vaga do que é que isso foi e como temos uma população ouvinte com muitos jovens que seguem o nosso programa, a minha pergunta era mais para esclarecer o que é que foi isto, Santa Maria? Como é que surgiu a ideia? Como é que se concretizou? E disto o que é que resultou para a luta contra a ditadura? É a minha pergunta, mas o Luís Farinha também quer fazer outra e vamos, como de costume, passar-lhe a palavra antes do Camilo passar a responder e a dizer de sua justiça. Viva Camilo Mortago, boa tarde. Boa tarde. O Camilo vai para a Venezuela muito jovem. Dezessete. Dezessete anos. E exatamente na sequência da pergunta do Fernando de Rosas sobre, no fim de contas, quando surgiu o assalto ao Santa Maria, esse período anterior, a chegada à Venezuela, como é que o Camilo se inscreve nas redes de oposição ao exílio, quer dizer, já ia de cá com alguma formação política, com alguma intenção política, ou vai para a Venezuela, fundamentalmente, porque, enfim, emigra-se também do ponto de vista do interesse de levar uma vida diferente e melhor. Como é que se inscreve, como é que chega lá, como é que se inscreve nas redes de oposição ao regime que existia na Venezuela na altura? Eu só vou para a Venezuela porque Portugal já não era mais possível para mim. Portanto, vou para a Venezuela sem objetivar concretamente as coisas, mas vou com o intuito de me libertar. E como é que chega-se ao contacto com a oposição? Como é que os encontras? Quer dizer, eu, antes de ir para a Venezuela, era padeiro. Era padeiro por circunstância, mas também padeiro por sucessão familiar de atividade, etc. E a minha ida para a Venezuela, sendo contra aquele sentimento normal da família, de ver que para ti eu era o único filho, mesmo contra isso, eu acho que é um grito de revolta. e eu saio porque não quero mais isto. E dizer isto era a situação presente. Eu, por circunstâncias várias, os médicos tinham-me praticamente proibido de estudar, porque eu tinha tido uma menegite, não sei o quê. Estudar não podia, não podia progredir de maneira nenhuma, e eu sentia-me completamente amarfanhado, como se diz. E pronto, portanto, a Venezuela era uma... A Venezuela ou qualquer outro país que fosse, era uma oportunidade para eu me libertar. Na altura, a Venezuela era um país com uma certa liberdade. Na altura, a Venezuela era de facto como um país que, embora tivesse raízes muito duvidosas, mas naquele momento em que eu cheguei, para Jiménez não era nada, só veio a ser depois, de maneira que era um país com uma certa liberdade. Por exemplo, diferente do Brasil. O Brasil era mais fechado, não é? Olha, eu, para lhe dizer, a verdade, eu acho que não tinha ainda compreensão suficiente da realidade venezuelana e brasileira. Eu ia para a Venezuela, eu podia ir para a Malásia. Eu queria lá saber. Eu, quando aqui... Pronto, cheguei à conclusão de que iria para a Venezuela, fui a correr ver no mapa onde é que ficava isso. Exatamente. Pronto. E como é que encontrou... Como é que chegou à oposição? Como é que... Não levava contacto nenhum, não é? Não, sabe? Essas coisas... Essas coisas vêm... Eu vivia num pátio, no Alto de Pina. E a família vivia numa casinha, em dois espaços. Era um espaço onde tinha a cama e um espaço onde tinha a cozinha e a cama para quem dormia só... Maneira que, bom, eu tinha perfeita... Nessa altura, eu tinha perfeita consciência de que... Pronto. Era... Era do pátio. Não era de mais ninguém, era do pátio. E nessa altura, essas coisas têm muito a ver, porque a gente olha para as raparigas e depois as raparigas começam a analisar se vale a pena ou não vale a pena e a gente tem aí toda dessas coisas, não é? Mas... Eu tinha tido a sorte nessa altura, no Largo Martimunis, havia um velho prédio que esteve... que esteve... foi o único, ali, muito tempo, da Sociedade Padrias do Castanheira de Moura. E... e nesse prédio... Bom, eu era ali aprendiz de padeiro, tive a sorte de... de um dia chegar lá um encarregado vindo do Tarrafal. Antigo preso político do Tarrafal. Antigo preso político. e... e não sei porquê, possivelmente, ele também com outro intuito, não sei, mas prestou-me muita atenção. De maneira que eu fui lendo, fui lendo as coisas que ele me cedia e... embora... e depois era quase por opção. Se havia uma manifestação, se havia isto, se havia aquilo, se havia aquilo, eu queria ir. Não racionava, mas queria, mas queria estar. E, portanto, quando... quando se põe o problema de sair do país, aí sim, eu já saio com alguma consciência política. Alguma. Já saio... já saio com... e não me agradava muito ir para um país onde... onde havia uma ditadora. Mas, confesso que... eu passava por cima disso. Já que, como disse, eu queria ir a sair. Portanto, passei por cima dessa história. e depois lá na Venezuela os contactos surgiram como? Os contactos com com o grupo com o grupo dos espanhóis e dos portugueses? É muito diverso. É muito diverso. Por exemplo, a circunstância que se dá para derrubar o regime de Pérez Jiménez é uma circunstância muito especial porque é, a meu ver, dos poucos casos em que uma greve derruba um presidente e um sistema. Mas pronto, mas foi uma greve. Foi uma greve e foi uma greve diferente. Digamos assim. e já nessa altura já nessa altura é também uma lição uma lição impactante presenciar e participar nessa nessa questão. De maneira que pronto e depois eu vivia num meio muito propício a esses contactos. Eu fazia programas de rádio. Tinha chegado à conclusão de que havia uma grande colónia portuguesa e que precisávamos de ter veias de comunicação etc. Bom, e eu tinha programas de rádio normais todos os dias e tal. maneira que quando essas coisas chegaram é claro que eu segui seguia e quando se deu quando se deu à greve por exemplo para derrubar o Pérez e Jiménez eu fiz greve depois havia muitas emissoras emissoras sem havia muitas emissoras e na sequência da na sequência da greve eu não sei por que razão mas fui coordenador digamos que era o correio que fazia que fazia os contactos das emissoras para 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 coordenar programas horários etc. Bom e assim conheci pessoas fui conhecendo pessoas conhecendo pessoas da oposição em Caracas e algumas e conheci também logo mas isso mais cedo logo que cheguei porque em cada colónia existia um núcleo o núcleo de opositores de opositores um núcleo pequeno uma coisa pequena mas de opositores e na Venezuela eu sabia que havia que havia gente que havia gente de oposição aquele movimento democrático de libertação das colónias já existia na altura ou não não nessa altura havia o mais representativo era um homem chamado Daniel Moraes que que era marido da primeira funcionária do consulado estas contradições que às vezes se encontram em relações e que são positivos e que são a exceção maneira que e o Daniel Moraes era um um homem esquerda e conhecia alguns entre eles um homem que tinha participado naquela ação de pôr a bomba na o atentado contra o Salazar contra o Salazar e pronto era 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 gente com alguns com passado sim e esses foram foram digamos o enquadramento o enquadramento depois criou-se uma associação chamada associação portuguesa uma associação portuguesa dos imigrantes uma coisa assim parecida e claro à medida que se criavam associações era havia sempre a preocupação de criá-las com o cunho político e no meu caso eu tinha criado uma empresa pequena que tinha que tinha horas compradas em várias emissoras para fazer rádio e tínhamos um jornal chamado Ecos de Portugal e utilizávamos tudo utilizávamos todos esses meios para fazer o possível de maneira que eu acho que as coisas nascem e crescem lentamente não é de um dia para o outro que uma pessoa assume um ideal são coisas lentas E como é que conheceste o Capitão Henrique Calvão? Foi já para preparar o assalto ao Santa Maria ou já o tinhas conhecido antes da operação? Olha foi só para o assalto ao Santa Maria porque o assalto ao Santa Maria nasce como pronto não nasceu a ideia do assalto antes de ter nascido a organização nasce primeiro a organização e depois o Santa Maria é um recurso a organização é o drill é isso? A organização é o drill a organização é o drill a organização é o drill com espanhóis e portugueses com espanhóis e portugueses primeiro os portugueses depois os espanhóis a maioria deles a maioria não é bem a maioria os homens fundamentais dois Romara Romara eram gente que estava em Cuba que tinham ido de imigrantes da Galiza para Cuba ali tinham politizado etc e eram elementos que estavam eu não sei se isso é dubidoso não sei se eram contra o Fidel se eram a favor mas eram era um gente que quando foram convidados para para vir para a Venezuela vieram saíram de Cuba e vieram e na Venezuela havia um movimento democrático independente que era que era era o movimento do Mário Mendes não? era que era o Mário Mendes recordaste-me agora um nome que eu estava eles criaram nesse ano o tal movimento democrático de libertação de Portugal e Colónias não é? sim e então pronto aí posto o problema de que era preciso alguém que liderasse aquilo porque se fôssemos só nós nós os os anónimos que estávamos ali aquilo não ia a parte nenhuma e chegámos à conclusão de que o Galvão poderia ser um um nome o Galvão estava na Venezuela estava na Argentina na Argentina e escrevemos o Galvão a convidá-lo para vir ele aceitou disse que sim e depois vimos um pouco em dificuldade para cumprir a palavra porque tínhamos contactos e tínhamos quase a certeza de que o Galvão podia ter um lugar na universidade pronto ele veio demorámos ali algum tempo umas semanas até que conseguimos um lugar para o Galvão na universidade e o Galvão foi ser professor na universidade pronto e aí acertámos mas vocês convidaram-no para a operação do Santa Maria já nós convidámos-lo não foi para vir dirigir a associação que tínhamos criado e o Santa Maria foi definido já com o Galvão presente como é que surgiu esse como é que vocês se lembraram do Santa Maria e dessa operação quer dizer o raciocínio era sempre o mesmo peraí nós temos que fazer qualquer coisa e tem que ser qualquer coisa que dê dê as fiestas não então estamos aqui primeira coisa primeira coisa que surgiu foi temos que ter uma emissora que chega a Portugal está bem arranjámos uma emissora que teoricamente chegava a Portugal 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 é que não chegava à emissora mas aquilo não nos satisfez então e o que é que se faz o que é que se faz e havia sempre o problema de que Espanha estava Espanha tinha que ser englobada na ação e andávamos à procura andávamos à procura de um plano de um plano de ação de um plano de ação um plano de ação um plano de ação havia o problema que o atlante pelo meio como é que a gente lá chega coisas que a gente aqui faça não tem valor nenhum tem que ser qualquer coisa já havia na altura alguma ligação com o delegado ou não não as ligações com o delegado é claro o delegado escrevia ou correspondia-se com a associação que existia mas mais do que isso não eram coisas oficiais mas quando foi para o Santa Maria ele foi consultado foi consultado de forma indireta nunca ninguém lhe disse que era o Santa Maria nem que era isto nem que era aquilo falaram-lhe num objetivo falaram-lhe numa coisa e pronto e ele disse sim senhora não sei o que quer dizer houve correspondência o delegado nessa altura tem com o Galvão uma relação normal de entendimento de entendimento e quando e quando o delegado é informado de que há um projeto de uma ação com projeção internacional a partir da Venezuela conta o Galvão e o Galvão quando chega a Caracas não o diz mas tem para ele ou guarda para ele a informação de que há uma ação assim quer dizer ele vem para a Venezuela sem saber do Santa Maria ele não sabe do Santa Maria sabe que vai haver qualquer coisa sabe que vai haver um projeto e tal pronto depois na Venezuela isto tem muitas peripécias porque o Galvão acaba indo para uma clínica tem está muito doente depois o Galvão foge da clínica foge é a mesma palavra foge antes do tratado sai foge da clínica e vai e pronto e vem ter com os companheiros que o estavam a apoiar etc e maneira que isto é muito sofrido sim quer dizer passa por muitas peripécias mas pronto ele participa o comando e quando e quando quando se decide porque havia também uma certa questão que era preciso ter em consideração que era era preciso que os portugueses não dominassem as coisas os portugueses na Venezuela pois o grupo o grupo português que estava era preciso que ele tivesse a noção de que aquilo era uma coisa que tinha que se fazer conjuntamente dessem espaço aos espanhóis era preciso dar espaço aos espanhóis era preciso dar espaço e nós por nossa a ver o nosso tempo era era muito mais curto era muito mais urgente do que o dos espanhóis nós sentíamos a oportunidade e os espanhóis não não tinham pressa não tinham pressa de maneira que isso também ajudava e quando quando se pôs a questão de Santa Maria houve durante algum tempo a hipótese eu cheguei a ir fazer uma viagem num barco espanhol de Lagoera de Lagoera até 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 Porto Rico era para ver o barco etc e fui e quando cheguei de volta eles já tinham decidido que era o Santa Maria e acabou e qual foi no planeamento da operação que papel é que te atribuíram a ti o que é que tu tinhas que fazer o que é que eu tinha que fazer nessa operação a primeira coisa que eu tive que fazer foi como já disse fazer esta viagem num barco espanhol para saber qual era a envolvência na coisa mas o barco espanhol não nos servia de modelo porque o Santa Maria era muito mais moderno muito mais bom e depois no fundo isso o Galvão o Galvão eu era digamos o secretário do Galvão portanto eu tenho a noção de que sabia de tudo e escolhia aquilo que mais poderia fazer e o que eu tive foi por exemplo encarregado do embarque em Lago Aira de homens e material quantos eram? éramos 20 qualquer coisa 24 22 metade espanhóis metade portugueses metade portugueses éramos 22 com muitas armas ou poucas armas? com com poucas armas e mais então era mais convicção? era mais exibição era mais exibição exibição das armas exibição das armas das armas das armas mas que tipo de armas que tipo de armas é que vocês levavam Camilo? pistolas? metadeadoras? pistolas pistolas armas porque essa foi outra luta encontrar essas armas na Venezuela mercado negro com alguns companheiros venezuelanos que a gente conhecia e etc e pouco a pouco foi-se arranjando tínhamos uma tínhamos uma 22 long riff e tínhamos uma metadeadora Thompson encravada foi encravada para o golpe encravada enfim e depois era revólver pronto e essa coisa até a natureza das armas era importante porque precisávamos de armas curtas que pudessem ser transportadas até o local da ação sem serem vistas sem serem vistas enfim e dentro do navio vocês tinham planeado a operação o que é que se fazia nós tínhamos planeado e essa questão pôs-se antes antes de entrar quer dizer quer dizer nós tínhamos o navio vinha de Miami entrou no porto de Laga de Laga de Laga de Curaçal de Curaçal e nós tínhamos marcado um hotel em que o chefe do pessoal que estava já a bordo os responsáveis se encontrariam com o comandante Souto Maior espanhol com o Junqueira Dambia e com o Galvão a bordo do barco portanto houve duas entradas houve duas entradas de pessoal envolvido na operação houve mais do que duas houve na Venezuela a grande entrada e houve no coração a outra entrada digamos assim e quando o Galvão chegou o Galvão foi voou da Venezuela para Curaçal ele não foi no barco desde Lagoa ele embarcou ele embarcou no coração e estava combinado que eles se encontrariam espanhóis portugueses Galvão e etc num hotel e que ali é que se assentaria no plano de ação só que aquilo nunca mais nunca mais se entendiam porque o Galvão e com razão penso eu ainda hoje defendia que a operação tinha que ser feita com luzes acesas sem não havia que procurar na ponte de comando na ponte de comando com as condições naturais os espanhóis queriam uma ação violenta e rápida e de surpresa e cada um cada um tinha a sua a sua razão e e e nas discussões aqui das antes não se chegou a acordo não se chegou a acordo portanto embarcaram todos sem haver um acordo sobre o plano de operações embarcaram todos sem haver acordo e depois disso o Galvão chamou-me e pediu-me para eu fazer a ligação entre os dois grupos pronto conforme pude conforme pude desenrasquei-me porque nós portugueses estávamos todos ou quase todos alojados na terceira classe do 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 Santa Maria e havia depois os responsáveis e alguns espanhóis etc que estavam em camarotes de segunda etc porque tínhamos tido receio não sei tínhamos tido dificuldades algumas passagens tiveram que ser compradas de lá da Venezuela para Miami muito mais baratas do que da Venezuela para Portugal por questão de económica etc bom e portanto alguns dos espanhóis só tinham camarotes até Miami e ali a gente tinha conseguido tinha-se conseguido de qualquer maneira agrupar os portugueses estavam na linha terceira mas tinham dois ou três homens com camarotes onde podiam meter dez pessoas ou vinte para discutir à vontade então era que assim foi e depois como não se entendiam os dois fomos levados para o último deck do barco a última parte de cima fomos levados para ali decidir e pronto nessa nessa altura ninguém desconfiava no barco ou já tinham tomado o barco propriamente ainda não tinham tomado o barco não 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 ninguém desconfiava de nada nada tudo o que era tudo todos aqueles preparativos eram preparativos prévios eram preparativos clandestinos e nessa reunião qual foi a decisão tomada e nessa reunião não foi reunião nenhuma foi foi a ação ah sim exato foi a ação cada um achou que era que a ação era ali e tinha que participar foi quase dizer então vamos lá embora vamos lá embora e portanto marcharam sobre marcharam sobre o comando marcharam houve três três coisas importantes uma mas essa essa quase não teve importância o Galvão e mais três ou quatro pessoas iam bater à porta do camarote do comandante do barco e convidá-lo para sair um grupo dos espanhóis iria tomar conta da TSF e o outro grupo ia tomar conta da casa das máquinas no órgão e ninguém ficou encarregue da ponte de comando não da ponte de comando era o homem que ia bater à porta do Galvão ah está bem era porque era a ponte de comando a ponte de comando no Santa Maria é uma coisa que está envidraçada na frente do barco exatamente está envidraçada para e que vem obscura vem com lutos apagadas para poder ter vistas e a ponte de comando era num deck num nível superior ao camarote do comandante do barco um era num piso e o outro era no outro mas eram próximos e servidos pela mesma escada e pela mesma maneira que pronto aquilo foi assim aquilo deu-se estavam em pleno Atlântico estavam estavam em pleno Atlântico mas houve reação houve não e um morto não houve reação na ponte de comando há dois marinheiros que se oponham que se oponham e está o grupo da sal há ponte de comando com portugueses e espanhóis e quando estão na na discussão porque não no ar e não sei o que e havia um que não um ou dois que estava e há e há os espanhóis que ah não então estamos lá a ponte e esses pronto deram inicio à festa e a coisa é portanto quantas pessoas é que morreram na operação não morreu um morreu este que ficou lá mas ninguém mais ninguém e esse morreu é duro dizê-lo pela coerência do Galvão porque naquela situação há uma coisa que é os sentimentos e outra coisa que é a coerência militar das coisas e o Galvão desde o inicio disse não senhor aqui não não sai aqui morre morre acabou e o resto do pessoal foi todo solidário com o desembarque dele lá na ilha para ver se queres-te dizer que o desembarque na ilha foi não teve o acordo do Galvão não tive o Galvão não queria que isso se fizesse não queria e achas que isso teve um preço negativo para a operação o que é curioso é que depois desse ato dá-se um caso vamos lá ver o itinerário do Santa Maria mesmo para quem participava era secreto ninguém sabia para onde é que ia e e o Galvão tinha de facto ele disse que tinha houve quem duvidasse mas hoje não tinha gente em Angola e queria dirigir o navio para lá e queria dirigir o navio para lá mas não o queria dizer não queria comprometer não sei de maneira que pronto aqui era era um jogo um bocado um bocado dúbio até que até que este este ferido este morto dá-se por precipitação dos espanhóis pronto mas mas nós decidimos que não íamos pôr isso em valor sempre isso foi sempre qualquer coisa que esteve por trás das coisas mas nunca nunca se explicitou nisso e a partir daí a partir daí porque havia havia sido definido anteriormente que o barco era português sim senhor em águas internacionais era o galvão quem comandava quem comandava em águas nacionais seria o soto maior o comandante e portanto havia sempre aquela questão de quem é o responsável pelo santa maria entretanto são sobrevoados por aviões americanos não só mas também por aviões americanos isso interferiu isso interferiu na forma como a coisa se desenvolveu a partir daí ou não essa é a minha dúvida porque nós fomos sobrevoados por diversas coisas a última coisa o navio teve dois dias perdido ninguém sabia qual era o rumo até que foi localizado pelos americanos pelos americanos e tinha havido correspondência entre a secretaria de estado americana e o grupo tinha havido correspondência e nós tínhamos muita confiança devo dizer muita confiança no Kennedy sim Kennedy acabava de ser eleito não sei o que mais e nós tínhamos confiança e nunca foram muito pressionados por ele não então o almirante que foi a bordo de falar com o almirante com o Galvão almirante smith tu assististe à conversa ou não assististe a essa conversa assisti e como é que isso correu o que é que o almirante apresenta correu muito bem porque o Galvão e o Souto Maior não é o Souto Maior é o Velo e o Junqueira de Ambia tinham combinado o que é que iam dizer ao americano o Galvão falava inglês? falava tinham combinado e disseram-lhe pronto e havia uma coisa é que aquelas mil e tal pessoas que estavam dentro do barco estavam perfeitamente estiveram sempre tranquilas? sempre sempre até um certo momento mas estiveram tranquilas e o discurso o discurso foi sempre certo o único e as negociações com os americanos os americanos o que queriam era o barco a gente pode pensar que os americanos queriam qualquer coisa compromisso queriam o barco e os viajantes americanos as pessoas que viajavam claro queriam era o barco e a segurança e o Galvão e o Galvão e os espanhóis nestas coisas eu tenho que dizer que o Galvão é de muito mais é mais assertivo mais assertivo mais firme mais firme não mas voltou para trás mas voltaram para trás não chegou-se chegou-se estavam os homens da marinha brasileira e os homens da aviação brasileira estavam também nas negociações e pronto e decidiram mediante a posição do Brasil que era serão convidados mas não serão e o almirante já estava a par disso? ele trouxe essa proposta o almirante tinha sido posto lá e tinha sido tinha e foi-lhe dito não nós entre vocês americanos e os brasileiros era o gênio que ia tomar posse o gênio quadro era o gênio e o quadro nós preferimos o Brasil o Brasil o Brasil não tinha dado nenhuma nenhum lamiré do que é que ia fazer mas pronto eles jogaram jogaram nessa história eu penso que talvez aí tivesse sido possível outra coisa outra coisa mas enfim bom quando chegaram ao Brasil sentiram-se muito frustrados ou sentiram-se pelo contrário que era um trabalho que podia ser reconhecido quando nós chegámos ao Brasil é preciso saber que nós tínhamos tido uma conversa com o gênio quadro na venezuela anterior à operação à operação mas puseram-no ocorrente da operação até ele sabia e aquilo era era um cúmplice certo era um cúmplice certo e como é que foi a visita do delegado ao Santa Maria quando o barco chegou ao Brasil olha o delegado chegou vertical como era ele inteiro e duro com com a continência com a continência posta militar à porta no portal onde estavam os companheiros nossos a servir de guarda de honra guarda de honra e e os espanhóis aceitaram de Berongarato servir de guarda de honra ao general delegado não porque nós resolvemos isso com os portugueses ah sim claro nós quer dizer eu é que resolvemos isso com os portugueses porque bom os espanhóis queriam pôr o delegado ao fundo do mar não podiam queriam mandá-lo à água e nós é que servimos ali de bom e porquê aqueles que tinham essa aversão ao delegado não sei não sei mas eles não não gostavam dele era porque era general era porque era não sei o que era porque era de exército não sei e as coisas correram bem entre o o delegado e o galvão na conversa correram nesse dia correram bastante bem e isso durou um mês ou dois meses depois no Brasil as coisas azedaram azedaram e pronto diz-me uma coisa Camilo agora do ponto de vista humano do ponto de vista da tua experiência pessoal o que é que tu achas que opinião é que formaste do capitão Henrique Galvão que era um homem que tinha um passado colonialista era um homem bastante anticomunista por outro lado era um homem com provas de coragem e firmeza anteriores até na fuga etc mas para ti para ti qual é o perfil deste homem eu entre dois perfis um sem coerência e outro com uma linha bem determinada prefiro o que tem a linha determinada ou seja Galvão e Delgado Galvão e Delgado o Galvão ao contrário do que muita gente pensa não é anticomunista nem era anticomunista isso foi onde o Delgado se agarrou para bom o Delgado era um homem de caserna era um produto de caserna o Galvão era um produto de uma universidade de escola o Galvão era intelecto era pensamento que se preocupava com a tática etc etc era um homem da comunicação também o homem que escreveu muito era um homem da comunicação e o Delgado não o Delgado era para a Frentex o Galvão tinha um defeito teve um defeito foi que quis ser paternalista com o Delgado achava-se superior ele era general o outro era capitão essas coisas ficam Galvão achava que não no pleno político então nem se falava no plano político o Delegado era o presidente do país acabou mas sem ser no plano político o Galvão era anticomunista e se você quem for que não é muito frequente aliás mas se você for ao detalhe ao detalhe e perceber porque é e porque não é não sei o que mais você chega à conclusão de que o Galvão pode ser pode parecer anticomunista no seu não sei o que mais porque tem uma filosofia de vida de de intelectual naquele comunicado que ele distribui em novembro ele afirma-se um pouco como anticomunista não é que ele isso é isso que ele afirmava peritoriamente agora eu na minha leitura tenho que pesar as coisas nos dois lados eu prefiro o cuidado a desconfiança o cálculo etc do Galvão do que meia bola é força do Galvão o nosso tempo está de repente estivou o tempo mas temos ainda cinco minutos e eu queria fazer sobre isto do Santa Maria uma última pergunta que é esta do ponto de vista histórico ou político na tua opinião foi importante essa operação do Santa Maria valeu a pena fazer aquilo rendeu politicamente eu gostava que essa pergunta fosse feita coletivamente a todas as pessoas que participaram e até aos passageiros e tudo mais e sobretudo a nós a nós gente que esteve na preparação e não sei o que mais para muitos de nós aquilo é um falhanço porque não para outros é é um sucesso para mim isso não é nem uma coisa nem outra mas é um facto importante importante na história da situação eu estou convencido e é uma denúncia internacional do regime sem precedentes não é? eu lembro-me perfeitamente dos dos repórteres e dos e da gente da União Soviética de todo o mundo e que pronto estavam a aplaudir agora concretamente o que é que isso o que é que isso influenciou na situação geral eu acho que esse foi o primeiro ato primeiro ato de derrota de Salazar primeiro ato é a primeira vez que ele que ele se vê que ele se vê bom e que e que falham os aliados porque os aliados no fundo mas é por isso é por isso mesmo exatamente é por isso mesmo quer dizer aquele 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 sufismo que ele tem que é apoiado pelas democracias ocidentais não é? de legalidade de legalidade das suas coisas cai por terra quando é confrontado confrontado com a realidade pronto acho agora mas no outro plano para nós também foi um fracasso para nós quer dizer para aqueles que participaram diretamente tinham ambições maiores pá eu não digo a palavra ambição desejava outra coisa mas não era ambição política porque não eram agentes políticos não eram políticos mas que tivesse uma amplitude tivesse mais efeito não é? mais efeito que resultasse numa mudança efetiva por exemplo da guerra por exemplo não é? o problema da guerra e o problema das colónias o problema e esse problema da guerra é um problema que está subjacente a esta questão e que raramente tem sido posta na evidência na evidência mas tu achas que o Galvão partiu para isso com a ideia de chegar a Angola ou isso é uma coisa que se constrói? o Galvão o que eu posso dizer é que me parece que era sincero no seu desejo de ver Angola e Moçambique e as colónias portuguesas numa outra situação que não naquela em que estava isso eu acho que sim ele queria a sua própria experiência em Angola em Angola apontava para isso para que as coisas fossem mais mais livres e portanto se o Santa Maria tivesse eventualmente chegado a Angola obviamente não havia grandes mudanças mas tinha um significado maior ainda não é? eu estou convencido que se o Santa Maria aí sim é isso eu acho que o Santa Maria chegou a Angola o que não chegou a Angola foi a mensagem do Santa Maria porque em Luanda e depois desta história toda verificou-se verificou-se que era como se fosse uma eleição era como se fosse uma eleição e a maioria estava com gente de oposição só que essa foi outra questão que está porque o Santa Maria está com destino a onde? Cabo Verde não é Angola é a Cabo Verde Cabo Verde em primeiro lugar sim em primeiro lugar abandono do Santa Maria tomada de posse de umas porvetas que haviam lá em Cabo Verde não sei o que mais quer dizer era pronto era diferente era diferente muito bem Camilo muito obrigado o nosso tempo passou ficámos pelo Santa Maria mas aprofundámos e eu até ouvi coisas novas sobre a história do Santa Maria queria agradecer a tua presença nós nosso podcast de hoje vai para o vai cair para o ar neste momento por forma que dentro de o próximo programa que vamos que vai ir para o ar é respeita de alguma maneira também esta conjuntura vai ser sobre o golpe dos generais a abrilada de 1961 e vamos cá ter o coronel Aniceto Afonso ex-diretor do museu militar historiador militar e político desta altura e portanto sigam-nos para a semana também vamos continuar na mesma conjuntura histórica o ano terrível de 1961 começámos pelo princípio Santa Maria é claro que aqui aqui faltou falar um pouco da envolvente mundial do ano 61 as coisas foram sucedendo a um ritmo louco digamos assim e portanto 1961 o ano da eleição do John Kennedy para presidente da república para presidente dos Estados Unidos já no quadro no Brasil ainda por cima os dois interlocutores fundamentais da questão de gole de gole uma clarificação da situação em relação à África etc lenta lenta isso da parte da França aquilo bom mas de qualquer maneira é certo e portanto muito obrigado ao Camilo Mortar eu é que agradeço pela oportunidade muito obrigado pela nossa conversa foi muito associativa ao Luís Farinha também até para a semana desta vez com o Coronel Anicete Afonso vamos passar do Santa Maria para a Abrilada em 1961 muito obrigado